Olá, eu sou o Luiz, e estamos de volta, novamente, de novo, outra vez, para mais um Ressaque em Investigação. E dessa vez vamos mostrar, o dia que o Whindersson Nunes viu o OVNI. Mas primeiro, se inscreva no canal, dê like, ative o sininho, e siga-nos em nosso Instagram, Grupo Underline Ressaca. Então sem mais enrolação, bora para o vídeo. Roda a vinheta. Amigos, o Whindersson Nunes conseguiu filmar o OVNI, e depois disso, as pessoas só falaram em outra coisa. Vamos ver então o vídeo que o Whindersson Nunes fez do OVNI, e logo depois, vamos ver uma entrevista exclusiva, que nós do Grupo Ressaca, fez com o Whindersson, falando a respeito desse episódio curioso. Então vejam o vídeo. Oh, parou, tá vendo como não é um avião? Tá vendo como não é um avião? Tá indo para outra direção, eu tava parado, ó. Caralho, meu irmão. Meu Deus do céu. Foi muito doido, foi muito doido. Eu tava ali, ó. Eu juro por Deus, eu juro por Deus, que essa luz tava bem ali no meio, aí ela veio pra trás dessa árvore, passou, né? Aí depois, tipo, sumiu e eu ia pra mim que era com um avião, né? Olha lá de novo, ó. Olha lá de novo, ó. Olha lá, ó. Olha lá de novo, é a mesma luz. Olha lá, tá parado, ó. Parado, parado, ó. Tá parado, ó. Piscou, piscou. Meu Deus do céu. Caralho. Caralho. Essa luz tava ali, ó. Aí foi-se embora, eu precisei que era um avião. Aí depois, a mesma luz voltou. Veio aqui, ficou parada, não aqui, perto de mim, lá longe, né? Ficou parado, parado. E depois, saiu andando pra ali fora, que eu comecei a filmar. E agora eu fico igual aqueles caras. Por que que a imagem nunca é boa quando aparece um avião? Se for, né? Tô puto com muita câmera boa, mano. Igualzinho os vídeos do pessoal. Só é tudo torto, tudo... A imagem reaparece, filmou, foi de uma batedeira. Depois tá aqui, com um iPhone do preço do mundo. Minha nossa senhora, hein? Mas eu vi passar um índice pra ali. Ô, meu Deus do céu, eu ia dizer, o índice ficou doido. Mas eu vi passando assim, aí eu falei, não, um avião. Só que um avião também eu conheço, gente. A aviação, eu conheço. Eu tenho um avião, eu conheço. Eu sei das piscas, a luzinha. Não vai assim. Aí do final piscou, só que na hora que tava passando, tava brilhando, tipo, o fluorescente. É pra fazer gente de doido, eu gosto de fazer gente de doido. Me leva, mano. Meu piloto também falou que viu um óbvio, né? Ele tava voando e ele viu. Chamou, eu não acordei. Aí tirou, sei lá, pra filmar, já tinha passado. Mas ele viu parado na frente do avião. O avião indo e o negócio como se o avião tivesse se aproximando. E meu piloto... É, velho. E eu acho que velho... Eu sei que velho mente, mas não andam inventando uma mentira que viu o OVNI. O OVNI? Não, não é assim, não. Velho não é dizer eu vi um OVNI. Parou na frente. Aí... No mesmo dia, uma TikToker, estava gravando uma dança, e capturou esse objeto voador não identificado. Um seguidor de Whindersson Nunes, também avistou o avistamento. E também fez um vídeo. Veja. Muito estranho essa luz piscando aqui. Ela não se mexe. E faz algum tempo que ela tá piscando ali. Ó. Muito estranho isso. Já vou voltar aqui. Se fosse um avião, estaria se mexendo, mas não. É uma... É um ponto que pisca só. Não consigo dar foco com essa bosta. Eu não sei, mas tá muito estranho essa luz piscando aqui. Ela tá bem no alto. Ó. Parou de piscar. E ficou um pontinho vermelho só. Uma outra seguidora de Whindersson Nunes. Respondeu que viu o mesmo objeto, e também filmou. Veja. Subi. Vai aí de novo, China. Bem grande. Chegou perto do outro. Meu Deus. Não, gente. Se não é, ele tá muito bem agora. Ele tá muito bem. O homem tá mesmo. Aqui já é enorme. É enorme. Debaixo da lua agora. Debaixo da lua. Então tá aparecendo só aqui pra gente. Muito assustador. Logo depois que recebemos a notícia de que o Whindersson Nunes teria avistado esse OVNI, entramos em contato com a equipe dele. E conseguimos uma entrevista. Vejam. Primeiramente, muito obrigado por nos conceder essa entrevista ao Whindersson. Tudo bom? Como é que tá? Tô ótimo. Então você já deve tá sabendo do motivo da nossa entrevista, né? Conte-nos como tudo começou. Que horas mais ou menos isso aconteceu? Meia noite. Você não acha perigoso sair assim? Meia noite. Por que não andar meia noite aí, conhecer novos lugares, respirar novos ares? E foi aí que você viu, OVNI? Como que ele passou perto de você? Assim, numa velocidade que eu nem vi o que é. O que você pensou na hora? Na hora eu pensei, Menino, tu é doido. Caralho, caralho. E o que você fez? Tão bom de charrete pra poder investigar o negócio. Então você foi atrás do disco voador de charrete. Conte-nos mais sobre isso. Chega uma hora que o cavalo para. Ele não quer mais andar aí do nada. Nossa. Então você foi abduzido. O que você viu quando abriram as portas do OVNI? Ambiente reinojenta. Não tem uma lanterna, não tem uma lâmpada, não tem uma saída, entrada de ar. Fica agoniado, meu Deus. Ah, castrofabeio. Tem de cor assim. Não tem uma janela, assim. Uma geladeira com um pinguim em cima, um adesivo de botijão de gás na porta. Não tem nada. É só aquela coisa véi assim que não. Coisas velhas. Eu achava que eles eram mais evoluídos. Burro. Burro. Eles sabem das coisas. Então você viu os extraterrestres. Como eles se comunicavam. Falando com uma voz assim. Muito assustador. Mas o que você pensou na hora? Não, aqui tá tranquilo aqui. Que você quer arrumar isso aqui. Como Zaqueu. Eu quero subir. Mas você estava bem. Ou estava sentindo alguma coisa? Um caganeiro. Ok. Como eles se trataram? Deboche. Deboche das pessoas. O que você pensou na hora? É pra isso, Deus. Foi pra isso que eu cheguei até aqui. Foi pra isso. Tudo isso que eu passei na minha ansiedade. Enem. Ejaculação precoce. Vai chegar aqui e morrer? Nossa, muito assustador. É realmente de arrepiar os cabelos do cu. Esse cu sujo. Já que estamos falando sobre cu. Como é o seu? Cheio de terro, de aranha. O negócio é feio. O negócio é um lugar que você olha e você fala. Não é de Deus. O que seria esse negócio feio? É sangue, burro. Bom, Whindersson. Já está virando baixaria essa nossa entrevista. Melhor a gente terminar por aqui. Manda um recado para os meus inscritos. Então já vai clicando em gostei já aqui agora. Porque você não está recebendo notificação. Porque se não clicar em gostei, o YouTube para de te mandar os vídeos, cara. Então clica logo em gostei para ver se está me ouvindo agora. Já clica logo em gostei, porque se tu não clicar em gostei, tu é chato pra caralho. Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal para nunca perder vídeo novo. Muito obrigado, Whindersson. Agradecemos por ter respondido ao nosso contato. Muito obrigado pela entrevista. Opa, meu patrão. Sua ordem é um desejo. Tamo junto. É nóis. Bom amigos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, não tonem aí. Se inscreva no canal. Dê like, ative o sininho, e lembre-se. Estre e terrestre geralmente são ilustrados na cor verde. Verde a cor do Palmeiras. E Palmeiras não tem mundial. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho